Como é que é seus maiados? Hoje o tema da semana vai ser feito aqui no meu setup de sonho de youtuber. E porque é que vai ser assim? Isto vai ser um tema rápido por isso também estou aqui no meu setup, como vos disse, porque eu vou ter que ler aqui esta catrafada toda e foi o seguinte, o Nuno Pereira, um grande abraço Nuno, fez-me uma pergunta, lançou um tema que era uma lista de carros que eu gostava por década, só que eu peguei e inverti isto. O que é que eu fiz? Pedi para ele entrar em contacto comigo e, em vez de ser eu a dar a eleição, gostaria que ele desse a eleição na mesma, tentando adivinhar o meu gosto pelo que ele me conhece através do canal. Que eu acho que é uma cena bastante porreira, para tentar saber se realmente eu estou a passar a mensagem certa, se realmente vocês começam-me a conhecer e a ter noção dos meus gostos. Pá, eu acho que isso foi uma cena, um vibe que me deu na altura e gostei e o Nuno alinhou e então ele mandou-me aqui. Vamos cá ver. Então, ele, nas décadas de 60, ele pôs Mini, Mini Cooper e ele hesitou entre o Ford Escort MK1 e MK2. Hesitaste bem. Eu, se calhar, nestes, talvez tenho um fraquinho mais pelo Escort, principalmente o MK1. Nas décadas de 70, ele meteu aqui, Golf MK1 GTI, sem hesitação nenhuma. Acertaste e enchei-o. Depois, nas décadas de 80, ele pôs o Toyota Corolla AE86 e, também, ele diz também, podia ser o E30, ou Citroën AX. Sem dúvida nenhuma, que estes três, era o que eu, pá, adoro, adoro-os. Portanto, acho que a tua, a tua resposta, está mais que correta. Decadas de 80, claro que ele pôs o Supra MK4, mas, também, ele diz que, também, sei que também gostas do Cup, do C16 GTI e do CR-6 Bitec. Certíssimo. São carros que eu adoro, gosto bastante e era capaz de ter. Portanto, mais uma vez, tiveste correto. Nos anos 2000, o início detecta a Audi RS4 B5, sem dúvida, exatamente, e ele, também, pôs, com, talvez, o M5 S60. E, também, o Type-RFK8 ou o M2, pelos meus últimos vídeos. Apesar de eu ter gostado, bastante, do FK8 e do M2, eu tenho uma preferência, um fraquinho, pela RS4, e, sem dúvida, pelo M5, principalmente, aquilo que eu fiz o vídeo. Portanto, mais uma vez, acertaste, e ele diz, espero ter acertado, quase, em tudo, qualquer coisa, que possa ajudar a Pita, um forte abraço, continuação de bom trabalho. Portanto, acho que o tema da semana foi, relativamente, diferente, mas, ao mesmo tempo, porreiro, porque, começa-se a entender aquilo que vocês, ou começa-se a entender, que vocês, realmente, começam-me a acompanhar, de fio a Pabio, e, realmente, começam-me a perceber, da maneira que eu sou, dos meus gostos, etc, 3.927, e, coisa e tal, coisa, zão, zão, pão. Portanto, achei isto, esta brincadeira, engraçada, que se fez, com o tema da semana. Espero que vocês, também, tenham gostado. Eu, ainda, não gravei nada, para o fim de semana. Vou ver se grava alguma coisa, editar alguma coisa, porque isto, não traz nada a fazer, ele tem andado sempre a correr, de um lado para o outro, e o tempo é escasso. Certo, malta? Mais uma vez, obrigado, por acompanhar o canal. Não se esqueçam, então, de deixar, aquela perguntazinha, para o próximo tema, ou lançar um tema, ou uma pergunta, ou uma opinião, para o próximo tema. Certo, malta? Um abraço, fiquem bem, e obrigado, por, mais uma vez, por me acompanharem. Fui!